Há cinco dias sem água, um cidadão da cidade de Lavras, no sul de Minas, fez um protesto inusitado. Apenas de cueca, ele tomou banho dentro da agência da Copasa, lá na cidade. Homem chega na recepção e de repente começa a tirar as roupas. As pessoas que aguardavam pelo atendimento só foram perceber o que estava acontecendo quando o homem pega o galão de água e pede licença, porque ele vai tomar um banho ali mesmo. Eu vou tomar banho aqui, porque eu estou há cinco dias sem água. Você está entendendo? Indignado morador de Lavras, enquanto passava o sabonete no corpo, explicou para todo mundo que decidiu protestar porque está há cinco dias sem água em casa. Falta d'água não tem fogo, perigo. Você pode? Chama a polícia aí, chama a polícia, chama a polícia aí, porque eu não estou nem aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. Se infundir no Pitangui, é isso mesmo. Ele contou com a ajuda de um homem e o apoio de outras pessoas que estavam no local e também reclamaram do problema, com a falta de água no bairro Pitangui, região. Eu não vou mover o olho, não vou mover o olho o que está acontecendo no final. É uma situação lamentável. Mostra realmente que não se trata de casos isolados, como aqui em São Roque de Minas, Capitólio, que já teve problemas sérios. Tem ainda com a Copasa, mas está assim ramificando por todos os municípios que têm a Copasa, como a empresa que gerencia a água, precariedade na prestação de serviços. Realmente é lamentável essa situação. Sim, e é triste que a gente vê de uns anos para cá, a Copasa sempre teve uma excelência muito grande no fornecimento de água. Felizmente, de uns 4, 5 anos para cá, essa situação que antes eram localizadas em alguns municípios, agora a gente pode perceber que está praticamente em todo o estado de Minas. E a Copasa sempre teve uma excelência muito grande no fornecimento de água 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 Obrigado.